Meus desconhecidos, estamos aqui para mais um daqueles vídeos nossos em que trazemos nós trazemos aquelas dicas legais para os incautos dessa internet e os inscritos desse canal e eu já trago para vocês um site que eu não resisti em trazer porque eu realmente achei muito interessante, eu descobri ele há um tempo atrás, meio por acaso, mas eu resolvi trazer para vocês que pode quebrar o galho dos incautos, que é o seguinte, de repente você está em alguma situação em que você tem a imagem no seu computador que você pensa assim, nossa, que legal seria se eu conseguisse transformar essa imagem em um ícone e é claro que existem centenas ou até milhares de sites que fazem isso, inclusive softwares, mas o que eu trago para vocês é um dos mil sites que são bem legais e esse é muito simples e muito interessante, é nada mais ou menos do que o site Icon Converter, olha só, este site é muito simples e até se implora, inclusive eu poderia dizer, olha só, ele tem uma interface bem simples e ele faz o que? Ele transforma as suas imagens, é JNPNG, JPEG, GIF, BMP em ícones em segundos, vamos supor a situação seguinte, você está navegando na internet aí bonitinho e tal, de repente você pensa assim, nossa, que legal seria se eu conseguisse fazer um ícone em formato de olho, então de repente você encontra uma imagem interessante igual essa aqui ó, beleza, eu gostaria que se transformasse aqui em um ícone, isso aí ia ser interessante, basta você levar essa imagem para o Icon Converter que vai fazer isso, olha só, vamos salvar aqui essa imagem rapidinho, salvar como, vamos colocar aqui o nome dela aqui, olhos, está salvo no seu computador, é claro né, então vamos agora lá na pasta e está salvo, está aqui ó, está aí, está aí a imagem que eu salvei, você vai copiar o endereço dela, está né, claro, e você vem aqui no site Icon Converter, você vai vir aqui em escolher arquivo, simples assim, você vai lá onde é que está a sua imagem, os olhos, está aqui, já foi selecionado e simples e não somente, você vai mandar aqui converter, aqui tem umas opções que você pode mexer, são questões de paletas, essa aqui é a default, né, que ela tem mais cores e esses aqui são os tamanhos do ícone final, você pode deixar esse aqui no padrão e alterar se você quiser, então você vem simplesmente aqui em converte, ele já vai converter, fazer a mágica de conversão e ao mesmo tempo ele já vai aqui solicitar para baixar, você manda salvar, salvou, bonitinho, agora vamos lá na pasta de download, olha só, agora nós temos aqui a imagem que nós tínhamos aqui e olha só que interessante está aqui o ícone, arquivo de ícone com aquela cara, aquele olho que eu escolhi, olha só, aqui é a imagem e aqui é o olho, olha que interessante, então de repente você quer colocar isso aqui no seu ícone de lixeira, vamos lá, vou alterar aqui, peraí, primeiro pegar aqui o caminho, de repente eu quero que a minha lixeira seja um olho, vamos jogar aqui, alterar ícone, olha só a mágica que interessante, tá aí ó, a minha lixeira a partir de agora é um formato de um olho, vamos jogar aqui no desktop, vamos fazer o teste no desktop, está aqui o desktop, então nós temos aqui o Chrome, temos aqui o meu computador de lixeira, de repente eu quero colocar aqui esses atalhos aqui com o formato de olho, você simplesmente vem aqui, copia o caminho, vem aqui nos seus atalhos normalmente né, olha só, num passo de mágicas, o seu atalho está com cara nova, vamos escolher uma outra imagem aqui, inclusive você pode fazer então vamos fazer o teste seguinte, de repente você está navegando na internet e você vê essa imagem dessa gata aqui que você quer transformá-la em um ícone, vamos aqui abrir a imagem né, você abriu aqui a imagem, você vem aqui e salva ela normalmente, muito bem, salvou, está aqui a imagem aqui, você vai vir aqui no site iConverter, você vai escolher o arquivo, está aí, peguei, está aqui o nomezinho dele aqui, converter, ele vai converter, ele vai converter, isso não está num piscar de olhos e vai aqui salvar né, você manda salvar, já está lá bonitinho, salvo o seu ícone com a cara da gata, olha aqui ó, fez ícone, uma dica que a gente dá é o seguinte, o site recomenda que você pegue sempre imagens quadradas, ou seja, de lados tamanhos iguais, igual essa aqui seria mais ideal do que essa aqui que é retangular, mas a imagem que você jogar ali, ele transforma em ícone, igual está aqui ó, aí de repente eu quero que o meu computador seja este ícone, você simplesmente vem aqui no atalho que você tem, vamos converter aqui ó, terá ícone, e não passa de mágica seu ícone a partir de agora de lixeira essa gata aqui, ok? É um site que realmente achei muito simples pela simplicidade do site em si e resolvi divulgar com vocês e espero que vocês não tenham ficado curioso e saiam por aí criando ícones à vontade nesta internet insana, ok? Um abraço para quem eu não conheço e simples então somente tchau e estejam online para os nossos próximos vídeos.